Aqui na panela duas caixinhas de leite condensado Tenho quatro colheres de sopa de chocolate em pó Duas colheres de sopa de farinha de trigo E eu tenho uma caixinha de creme de leite Aconteceu um acidente aqui que a Nicole derrubou o chocolate em pó nele 250 ml de leite E por último duas colheres de sopa de margarina E mexendo sempre Ó gente, ó o ponto que já chegou Que ele começa, tá vendo? A desgrudar do fundo da panela Esse aqui é o ponto que vai deixar esse recheio simplesmente divino Olha a textura que fica esse recheio, gente